Fala galera, você liberou o conteúdo e eu tô aqui ao lado do Wendel Lira pra ele dar 5 dicas pro pessoal melhorar no Ultimate Team. Eu não costumo jogar o Ultimate Team, então qual que é a primeira dica que eu tenho que ter pra começar bem no jogo, hein? Conhecer os jogadores. Antes de mais nada o Ultimate Team é um jogo de mercado. Você tem que acompanhar e saber muito de mercado, mas principalmente dos jogadores. Qual jogador tá em alta, qual jogador ataca mais, defende pra você poder montar o time equilibrado. Agora, tem aquela questão de você ter jogadores que atuam na mesma liga, que atuam no mesmo país. Isso faz a diferença mesmo? Não, é total. Por isso que a primeira dica seria essa. A segunda é você conhecer jogadores por justamente ter que linkar. Tem os links de entrosamento se o jogador é espanhol e joga em liga diferente, mas você coloca ele junto, ele vai dar química porque são espanhóis. Mas se você colocar liga diferente, nacionalidades diferentes, o jogador fica sem entrosamento e na hora do jogo ele não consegue jogar, ele não toca aquela bola certa, ele erra. Aquele chute fácil, ele erra. Mesmo se eu tiver um time cheio de jogadores craques, se não cobernar, ele não adianta nada. Não adianta, tem que ter o trozamento. Agora, você tava falando em off aqui que o que você faz mesmo, que o que faz a diferença é olhar uma estatística do jogador. Qual que é essa estatística? É o work hit, né? Que é a diferença do jogador, a disposição que ele tem pra atacar e a disposição que ele tem pra defender. O Marcelo é um dos melhores laterais do jogo, só que ele não marca, ele só ataca. Então, se você perder a bola no meio campo, a hora que você olhar pra lateral esquerda, não tem ninguém. Já o Alaba, não. O Alaba, se você colocar ele lá, ele ataca. Ainda tem o chute fora. Ainda tem o chute fora. E quando você perde a bola, que você olha, ele tá correndo pra trás, marcando, então ajuda. E você tava falando também, né, Wendel, do work hit, que é importante e tem uma coisa que pouca gente mexe, que é na tal da tática personalizada, né? É, na verdade, o FIFA 17, ele revolucionou a franquia FIFA, né? Porque antigamente o pessoal jogava, gostava, era hobby, agora não. O pessoal tá levando a sério mesmo. Agora é profissão, né? É, se você perguntar pro menino de 12, 13 anos, você joga FIFA? Eu jogo. Qual tática? 4-3-3. Ah, mas você tem outra? Não, eu jogo na 4-4-2. Então, um moleque de 12, 13 anos já tá sabendo o que é formação tática, tática personalizada, qual jogador que ataca mais que defende. Então, hoje no FIFA 17, isso modificou muito e todo mundo tem que saber sobre tática personalizada, que é o que indica como o seu time vai atacar, se vai pressionar na frente, se vai marcar atrás, a distância dos zagueiros com laterais. E tudo isso você mexe ali na hora? Faço tudo na hora. E, Wendel, pra gente fechar aqui, conta pra galera qual que é aquela maneira que você faz gol certo, o teu gol garantido. Gol do Wendel Lira, ensina pra galera. É, até o pessoal que não conhece o meu canal, dá um pulinho lá, acompanha o WLPSKS, que cada um tem uma marca diferente. Tem alguns que batem falta muito bem, tem outros que tem um escanteio que é impossível de marcar. O meu chute cruzado, eu tenho uma marca registrada agora que eu consegui meio que treinar muito esses últimos dois meses e nos meus últimos dois, três weeks de liga, o Gris não tem feito muito gol assim, o pessoal fica doido, mas é treino, treino e chute cruzado. É isso, valeu. A galera liberou, tá aí a dica pra você melhorar no seu jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho